oi oi você tá bem tô cansada não tô gostando muito trabalhar com o novo prefeito vice-prefeito porque não sei ele exige demais eu tava acostumado com doutor barreto né é muito simples mariana muda de emprego ou melhor larga esse emprego você não vai precisar trabalhar depois do casamento oi filha oi mãe mamãe quer dar um conselho pra sua filha mandar ela largar esse emprego é a melhor coisa que você pode fazer mariana tava me queixando aqui do novo prefeito ele exige demais aí quer mostrar serviço sabe como é que é a minha mãe dizia que vassoura nova varre muito bem mas depois fica igualzinha velha como é o seu pai já avisou quando vai ser consulta tem que esperar o médico chegar agora né filha se psiquiatra conversar com você ele vai ver que você não tem nada que você é a pessoa mais normal do mundo já pensou nisso já mas eu eu disse que eu iria com papai mas mas não vai ai meu deus quando o vinicius souber de tudo ele não vai me perdoar mas ele não vai saber mamãe peguei e mandei a moça pra sessão de contabilidade mas pelo que você fala essa moça deve ser apaixonada por você tudo bem ela que vai se apaixonar agora pelos números lá na sessão de contabilidade fique lá eu tô livre dos botões de rosa em cima da minha mesa é uma moça bonita tua secretária hein anselmo não faz o meu gênero eu não gosto de de mocinha moderninha não não gosto que eu vou fazer mas você é um partidão a moça pensou em levar pro altar é ou não é vinicius hoje quem tá na berlinda sou eu ô ô cara eu não quero levar ninguém pro altar mulher igual a minha maria alice realmente jamais vai haver e depois tá chegando meu neto que vai substituir qualquer coisa que apareça ô vinicius vão levantar essa cara aí tá com cara de enterro e aí conseguiu conseguiu convencer a mariana e o médico convenci então vai vai zangado comigo eu já expliquei pra você olha que semana que vem a gente vai ter uma reuniãozinha lá em casa você quer alguma comemoração a elisa filha do nono correia é aniversário dela e resolvi dar uma festinha na minha casa elisa mas por que você dá uma festa pra elisa bom sabe como é elisa né muito sacrificada pelo nono o nono não gosta de gastar nada então eu achei bom convidar o pessoal lá pra casa pô a última vez que houve notícia dessa elisa pra mim pelo menos a filha do nono correia o nono correia cismou que eu tava querendo coisa com a filha dele que eu pulava muro que eu fazia o diabo pular muro eu pulei muro por causa da elisa pelo amor de deus você não fez isso o bruno peraí 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 o céu olha bem pra minha cara tá olha olha essa cara aqui é o céu aqui ó o bruno não é nenhum moleque pra andar aí pulando muros né ora isso aí tem segundas intenções hein é um deitinho aqui é um deitinho aqui é um deitinho aqui é um deitinho aqui felizante um deitinho aqui um deitinho aqui disfarce olha quem tá ali aonde? eu não falo com você que eu dou um azar miserável é só eu saí que eu encontro com esse hipopótamo é o sogro da Rosemary mas é um gato eu adoro médicos médico que nada menina não é o médico não é o outro que tá de costa pra cá e que é o seu bruno senhora como vai? como vai? como vai? como vai?